E aí rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana, é galera, e no vídeo de agora eu vou estar mostrando para quem ainda não sabe e não conhece, né, este método que eu já trouxe quando lançou lá no último Marriage Banes, eu trouxe com exclusividade aqui para o canal, é, transformando veículos, né, para fazer aparecer tunagens ocultas, exatamente, então eu vou dar três exemplos aqui na Arena War, aproveitando o Marriage Banes que continua funcionando 100%, tá galera, aproveite porque a gente não sabe quanto, até quando, né, vai durar este método, tá galera, então vamos lá, bom, estou numa sessão de convite, obviamente, a gente vai fazer um Merge normal, tá galera, porém, eu vou demonstrar, repito, fazendo tunagens em veículos que vai pegar algo oculto, tá galera, eu vou mostrar tanto aqui para o caminhão Dune, ok, vocês vão ver, tá, esse caminhão, a gente fazendo uma tunagem normal dele, ele não pega estampa, tá galera, só pega mesmo a cor, mas vai ficar a critério de vocês aí mesmo, tá, outra coisa, outro veículo que tem algo oculto, né, que a gente pode fazer também, por exemplo, essa Blazer Salva Vidas, né, do Bombeiros, quando a gente faz uma tunagem nela, perde-se tudo que tem nela ali, ok, e também a Vapt Sadler, esta caminhonete que é mais conhecida lá do modo história, que não dá para tunar ela basicamente em nada dos acessórios, ok, mas dá para fazer com a Kombi, para poder aparecer a prancha em cima, dá para fazer com o busão de festa, né, e para isso a gente vai utilizar o PR4, exatamente, é o veículo de Fórmula 1 que a gente compra aqui na Legendary, tá bom galera, mas pode ser também não só o PR4, como pode ser também o R88, que é este aqui, tá galera, olha só, eu não testei com esses novos, tá galera, os novos carros de Fórmula 1, eu não fiz o teste, tá, mas quando a gente descobriu isso aqui, foi há muito tempo, sete, oito meses atrás, ok, eu vou mostrar tanto fazendo um modo, um método simples, como a tunagem vai ficar, e fazendo a tunagem, né, com o PR4 para vocês verem, então eu vou começar com este veículo primeiro, tá, só para dar um exemplo, ok, vamos fazer primeiro, como fica a tunagem simples, tá galera, é o merge normal aí que a gente vai fazer, tá ok, então eu vou começar pela, vamos ver aqui, pela Blazer Salva Vidas, olha só, que ela está com os acessórios, prancha e a caixa ali de suprimentos, né, quando a gente sai aqui fora com ele tunado, ele perde tudo galera, perde a prancha e perde também ali, é a caixa de primeiros socorros, tá ok, então seria muito legal se a gente fizesse o merge que pegasse completamente tudo, né, então costuma sumir esses acessórios, olha só, sumiu ali a caixa, né, de suprimentos e também a prancha que vai aqui na frente da Blazer Salva Vidas, ok, eu falei caixa de suprimentos, mas é uma caixa de primeiros socorros, tá galera, lógico, porque é dos bombeiros, então agora vamos fazer do método que eu vou mostrar para quem ainda não conhece, vou fazer o método com o PR4, então eu vou trocar a tunagem, vou usar este veículo aqui, tá, e vamos fazer uma mudança qualquer, venha em pinturas, né, e vamos deixar aqui ó, em cima de metais, PS, PS para voltar, para quem é do Xbox, é no menu do Xbox, saia do veículo, né, e agora eu vou passar a tunagem para o PR4, o veículo de Fórmula 1, acelero, a gente vai sair aqui fora e a tunagem, obviamente, já estará no nosso carro de Fórmula 1, voltamos para dentro da arena e agora, tá galera, eu vou mostrar o método com o PR4, exatamente, né, então vamos lá, volto com o PR4 para a oficina, faço uma mudança, venho em pinturas, metais, PS, tá, saia do veículo e saia lá para fora com a Blazer Salva Vida e, BAM, tá aí galera, já pegou novamente, é, mod, exatamente, e a prancha, tá, e a caixa de primeiros socorros, tá, então com o PR4 a gente consegue desvendar o que está oculto em certos veículos, né, então tá aí, para quem não sabia, repito, já trouxe este método, tá, com exclusividade há uns 7 a 8 meses atrás, desde o último Marge Benes que surgiu aí, ok galera, então agora vamos lá, porque eu vou fazer com a Sadler, a Vapt Sadler, por isso que eu vou dar uma acelerada, tá galera, em algumas partes, justamente para não ficar muito cansativo, porque eu quero mostrar as duas formas de tunagem, ok, então eu vou trocar a roda do Elege personalizado, né, e a gente vai voltar para a garagem, porque senão vai bugar, olha só, é, rodas não tem como trocar, né galera, olha só que o veículo volta então, tá, então eu saio do veículo, volto para o veículo, setinha da direita, acessamos a oficina, faço qualquer mudança, venho na pintura, metais, PS, volto para o jogo, saio do veículo, tá, e agora eu vou entrar na Sadler, olha só, é a cabionete mais falada aí, né galera, do modo história, olha só, não pega tunagem alguma, e se você for aqui mesmo, dentro da Arena, ou dentro da Los Santos, a gente não consegue colocar ferragens alguma nessa caminhonete, exatamente, por isso que ela se tornou um veículo muito raro no meio dos carros models galera, exatamente, tá, então vamos lá, que agora vai ser para valer com o PR4, vou acelerar mais uma vez aqui, tá, porque o passo a passo vocês já conhecem, tá, então vamos lá, estou fazendo o processo novamente, em modo acelerado, tá, vou passar para o PR4, aquela tunagem, obviamente, já pegou, a gente volta para dentro da Arena, tá, e aqui agora, a gente vai transferir, né, do PR4 para a Sadler, então, faço qualquer mudança, ok, venho em pinturas, metais, PS, volto para o jogo, saio do PR4 e entro na Sadler, acelero lá para fora, tá galera aí, BAM, tá aí galera, pegou toda a ferragem da Sadler, essa sim é a Sadler rara que todo mundo quer ter, né, ou ao menos quem não conhecia, né galera, porque hoje em dia, a galera, todo mundo aí já sabe disso, então, prestem atenção que pegou toda a tunagem, tá, olha lá, as ferragens que a gente não consegue colocar na Los Santos em local nenhum, tá, tem um outro veículo que é o Pantul, tá galera, que às vezes dá para fazer com alguns veículos ocultos aí também, ok, então, vamos lá que agora eu vou mostrar o caminhão, exatamente, o Dune, tá, dá para fazer também com aquele busão de festas, que dá para colocar as caixas de som com aquela caveira que vai lá em cima, muito top, utilizando o PR4, ok, então vou dar uma acelerada aqui também nessa parte, porque é a tunagem simples que eu vou estar mostrando, olha só, se eu pegar um veículo simples e transferir para o Dune, ele vai pegar, obviamente, uma tunagem, mas não quero, tá galera, esta tunagem, por exemplo, eu queria a estampa do Dune, né, e para fazer isso, né galera, para aparecer a estampa do Dune, a gente tem que utilizar o PR4, ou então o RC Bandito, tá galera, a segunda estampa do RC Bandito também passa para o Dune, exatamente, ok, então olha só, que agora eu vou transferir para o PR4 a tunagem daquele carro, acelero, obviamente já pegou, tá, e agora eu vou mostrar também para quem tem dúvidas, para colocar rodas de Fórmula 1 em outros veículos, é simples galera, façam isso, passem a tunagem de qualquer veículo para o PR4, tá, vem aqui em rodas, ok, olha lá, tipo de rodas de corrida, galera, são 21 tipos de rodas de corrida que você pode selecionar e colocar e transferir para qualquer veículo que você quiser, olha aí, é só selecionar a roda, para quem não sabia, ok, tá aí ó, vou colocar agora as faixas de roda, que eu quero essa chepalha amarelo e para aparecer a estampa no caminhão, tá galera, eu voltei para cá, né, porque a gente mexeu na roda, né, senão vai dar uma bugada, então a gente volta novamente e agora para aparecer a estampa no caminhão, a gente vem em estampa e coloca a primeira estampa do Dune, ou melhor, do PR4 que é essa, Jacky, ou Jacky, ok, é essa aqui, Jacky, exatamente, tá, e aí então vem em pinturas, metais, PS, volto para o jogo, saio do PR4 e entrem dentro do Dune, ok, e é só acelerar e é só alegria, agora vai pegar tudo que eu quero do PR4, ok, acelerou, tá galera, saiu aqui fora e BAM, pegou estampa, pegou toda a tonagem do PR4 juntamente com as rodas de F1, ok, é isso galera, simples e muito fácil, mas muita gente, principalmente que está chegando agora no jogo, não sabia desses truques, né galera, dessas modificações ocultas que a gente consegue fazer, ok, então, espero que tenham gostado dessa dica, um abraço aí para o Miguel Luz, seja bem-vindo ao canal, se inscreveu na hora aí da gravação, muito obrigado por ter inscrito, olha aí galera, ó, o Otávio também, seja bem-vindo Otávio ao nosso canal, espero que goste do conteúdo, divirta-se a valer, tá galera, e olha só, o Isvi, Isvi Arimura, seja bem-vindo meu parceiro, muito obrigado, obrigado de verdade, ok, então galera, a qualquer hora, a qualquer momento, Guilherme, é, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para você, João, obrigado, fiquem com Deus e até a próxima galera, valeu demais galera, tamo junto. Legendas por TIAGO ANDERSON